Estava falando sobre a influência do PCC na cidade de São Paulo. Certo. Comanda algum segmento, tem falado sobre transporte, também se fala muito sobre lavagem de dinheiro. Aí aqui estoura cativeiro com aqueles apartamentos cheios de nota no tatuapé. Então você tem várias apreensões, inclusive de informações mesmo que são divulgadas na mídia. Sim, sim. Então na Baixada tem muita coisa, mas aqui na capital também. A primeira coisa que é fundamental que a gente faça nestas eleições para impedir a continuidade e o avanço do PCC é não votar no candidato do meu querido companheiro Douglas Garcia, Pablo Marçal, cujo partido político é administrado pelo PCC. A União Brasil está defendendo o Nunes. Exatamente. Eu amo o Pablo Marçal. Pois é, mas o Douglas... Eu falei a União Brasil. Você falou o partido do Douglas. Não, eu falei o Douglas Garcia, eu não falei o partido dele. Eu falei que o partido do Marçal é administrado pelo PCC. Inclusive o presidente, o Leonardo Avalanche... Nem interesse, daí que você sabe que não tem nada disso que você está falando. É investigado por vínculo com o PCC e por troca de carros de luxo por cocaína do PCC. Leonardo, investigado não é culpado. Mas é lógico. E eu estou dizendo, é investigado. Vocês façam o seu juízo de valor. Você votou no Lula. Todo mundo do partido do Marçal... Leonardo, investigado não é culpado. A cúpula do partido do Marçal é investigada de envolvimento com o PCC e vocês façam o seu juízo de valor. Tá bom? Deixei as coisas claras, as palavras claras aqui. Investigado. Aí você... Pablo Marçal e a turma é investigada por vínculo com o PCC. Então... E não sou nem eu que estou dizendo isso. O Pablo Marçal não está sendo investigado por vínculo com o PCC. Realmente. Ele foi condenado por vínculo qualificado. É tanto crime. Ele gabaritou o Código Penal. Esse ele pode não ter. Mas engraçado que o... Que não sou nem eu, né? O candidato do Bolsonaro, o Ricardo Nunes, chamou o Marçal de Tchutchuca do PCC. Então, acho que é importante vocês levarem esse tipo de coisa em consideração. E é fundamental. Porque hoje o PCC realmente, como disse o Douglas, está institucionalizado. A gente precisa combater essa gente em todos os segmentos. Não tem ninguém no seu partido lá que... Não tem uma única denúncia contra ninguém. No país inteiro, ninguém... Contra... Eu falo pro São Paulo. Você quer fechar o show do Brasil pra saber o que está rolando em Roraima? Agora, em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, não tem um único nome do PSOL nem denunciado por vínculo. Então, isso é importante. Eu acho que esse tipo de coisa é importante pra população saber... Hoje a gente tem mais... Hoje as investigações dizem mais que estão ligadas aos transportes. Correto? E no Corinthians. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Você já pegou... Eu sou palmeirense. Você já precisou pegar ônibus quando estava de greve? Eu já peguei ônibus. Já? Você notou que as lotações continuaram andando? Como assim? Tá vendo? Ah, sim. Porque é justamente por conta do crime organizado. Metade do transporte público em São Paulo é movido pelo crime organizado e pelos perueiros. Então, sim. Então, me explica uma coisa. Vamos supor que as investigações tenham razão e tal, que o crime tal não sei o quê. Como é que vai ser quando o negócio claramente virar uma bagunça, já que o Estado não está fazendo bem a parte deles? O primeiro ponto é combater o crime organizado. As eventuais consequências a gente vai tratar. Pode ser impopular, porque vai parar, sei lá, o transporte público, vai dificultar a vida do trabalhador. Não estou nem dizendo que vai parar por greve, estou dizendo que vai parar por incompetência. Então, mas não é prioridade. Não é prioridade combater o crime organizado. Mexer nos contratos, combater de frente, mesmo sabendo que é perigoso, que é extremamente perigoso. Tem que combater o crime organizado, sim, na cidade de São Paulo. E a candidatura do Guilherme, enfim, é comprometida com isso. E é o único que não tem ninguém vinculado ao partido político deles. Ele deu até uma segurada na fala, hein? Ninguém do partido político dele é investigado por envolvimento com o PCC. Então, acho que isso é fundamental, isso é importante. Existem outras engrenagens hoje investigadas. Porque a dos transportes já se fala há muito tempo e tal, mas existem outros lugares dentro da cidade que vocês acham, ou se vocês sabem... O PCC? Vocês dois, vocês sabem que o PCC também está envolvido? Ah, não, tem uma cidade toda, né? Imposto de gasolina, principalmente. É, lavagem de dinheiro... Ah, não, 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 eu quis dizer em relação à coisa pública. Mesmo as empresas de ônibus não sendo da prefeitura... Mas é, empresas de ônibus... Mas está tão grudada a prefeitura que é como se fosse... É que as empresas de ônibus, elas são deficitárias, muitas vezes. É. Elas são deficitárias. Então, é aí que entra o esquema, entendeu? Você pega uma empresa deficitária, algo que não dá lucro, e aí você passa o dinheiro ruim, de origem ilícita, para uma forma de virar dinheiro bom. Paga imposto e é isso aí. Por isso que eu sou a favor da lavanderia funk music. Eles já estão fazendo, negão. Só que eles fazem... Eles já estão fazendo, só que eles fazem lavanderia nas palestras. É, no tigrinho, e aí vai. No tigrinho, é, meu. Ô, Douglas. Eu posso fazer alguns comentários que eu acho importantes. O Partido Socialismo e Liberdade, no estado do Rio de Janeiro, e é o que eu vou pegar exemplos no Brasil inteiro, pediu ao Ministério Público a proibição da apreensão de menores sem flagrante nas praias do Rio de Janeiro. Por exemplo, a mulher foi assaltada, e ela reconheceu a pessoa que a assaltou. Foi até o policial e pediu para que o policial pudesse fazer uma revista naquele adolescente, naquele menor, naquela pessoa que tinha sido assaltada. Tinha assaltado ela, melhor dizendo. E o policial não pode, por quê? Porque o pessoal está pedindo para o Ministério Público que ele não tenha um incômodo de, depois de cometer um assalto, ser investigado ou sofrer algum tipo de abordagem. Eu sei que o pessoal fez isso. O pessoal não fez isso pelo motivo certo, mas... Não fala sobre a palavra da vítima, e a importância que a palavra da vítima tem. Certo. Claro? Beleza? Quando o pessoal defende a questão da palavra da vítima, não pensa duas vezes antes de, por exemplo, promover um crime de aborto dentro de um hospital, quando a mulher diz que foi abusada sexualmente sem apresentar um boletim de ocorrência, como acontece no hospital Vila Nova Cachoeirinha, como acontece no hospital Pérola Baiton. Simplesmente acontece. Tanto é que a Prefeitura da cidade de São Paulo suspendeu os serviços de aborto supostamente ilegais que aconteciam no hospital Pérola Baiton, que eram os abortos com excludente de licitude. Por quê? Porque não se pede nenhum tipo de boletim de ocorrência. Então, a palavra da vítima, aí vale. Porém, quando uma pessoa é assaltada na praia e reconhece o assaltante, aí a palavra da vítima não vale. Então, convenhamos, né? Segundo, o Leonardo fez o L. Ele fez o L. Eu e a maior parte dos eleitores. Ele fez o L. E aí, poucos dias depois, o governo dele, supostamente, no combate ao crime, que ele falou aqui que é uma pessoa que sempre está aí para combater o crime, o governo dele recebe dentro do seu gabinete um ministro de Estado, a Dama do Tráfico. Nossa! Conhecidíssima Dama do Tráfico. Conhecidíssima Dama do Tráfico. E ainda essa semana, e ainda essa semana, o senhor Senival Moura... Na verdade, todo mundo recebeu, não foi só o pessoal. É, não, tinha que ter alguém um pouco curto. Argumentos um pouco melhores. E ainda essa semana, o Metrópolis requentou a matéria a respeito do Senival Moura. Então, assim, um parceiraço do Guilherme Boulos. Então, não dá para ele querer falar sobre pessoas que, supostamente, são contra a esquerda, que estão envolvidas com o crime, quando o próprio maior líder dele, que é o Lula, está até o talo com essas pessoas do seu lado. Você tem alguma condenação, Douglas? Sendo completamente cercado de pessoas que não só se envolvem com esse tipo de gente, como também está sendo investigado. Então, assim, é um absurdo isso que está acontecendo. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não tenho... Gente, eu não tenho uma condenação. Eu queria saber se o ex-deputado Douglas Garcia tem alguma condenação. Você tem, deputado? Graças a pessoas que estão hoje me perseguindo e tentando fazer com que eu tente me calar, com que eu tente ficar quieto, tentando me censurar, estão fazendo a todo custo que eu tenha algum tipo de condenação penal. Mas eu não tenho nenhuma condenação penal, pela graça de Deus. Se eu tivesse alguma condenação penal, eu sequer poderia ser candidato hoje. Quero que eu ia calar, ia cair na ficha limpa. Se você for olhar, por exemplo, a questão cível, o pessoal que faz parte do grupo político do Leonardo entendeu que eu tinha produzido um dossiê de pessoas que supostamente estavam quebrando a Avenida Paulista e colocaram na minha autoria a produção de um dossiê que existia lá desde 2016, bem antes de eu me tornar deputado estadual. Está entendendo? E começaram a colocar nas minhas costas a produção daquele dossiê. Inclusive o próprio Felipe Neto. Nossa, 2016, não é que bloco ainda. Incentivando que as pessoas me processassem. Começaram a ligar para todas as pessoas que estavam naqueles, duas mil pessoas. Assessoria do PSOL, assessoria do PT, advocacia. Todinha deles começaram a oferecer serviços para que eles pudessem me processar. Foi processo do Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil. Hoje, se você perguntar para a polícia civil, qualquer autoridade, não precisa ser ou não, pega aí qualquer deputado, você pode ser até do PSOL. Pega um deputado estadual do PSOL. Envia um requerimento para a polícia civil do estado de São Paulo solicitando cópia de todos os documentos ou pelo menos questionando as características do documento que eu entreguei para a polícia civil em 2020. Esse documento não tem mais do que o quê? 30 páginas? Entre 30 e 50 páginas. Eles estão me acusando a elaboração de um dossiê que tinha duas mil pessoas, um calhamaço assim desse tamanho. Então assim, é mentira. Eu estou sendo processado hoje injustamente porque eles sabem que não conseguem me calar, porque eles sabem que não conseguem me frear, porque eles sabem que eu sou uma ameaça do sistema. Então eles estão te processando, você não tem uma condenação. Não, não tem uma condenação penal. Eu tenho uma condenação dentro do âmbito civil, porque essas pessoas começaram a me processar, tendo em vista que inventaram uma mentira de que eu tinha exposto essas pessoas nas redes sociais. O lugar onde elas trabalham, a imagem delas, o lugar onde elas moram, etc. Duas mil pessoas? Duas mil pessoas! Eu não tenho nada a ver com isso! Eu não tenho nada a ver com isso! Só para concluir meu raciocínio, eles estavam me processando e vieram com essa calhamaço de processos contra mim porque sabem que eu sou uma pessoa diferenciada e que não vou baixar a cabeça para o sistema, que não vou baixar a cabeça para qualquer esquerda que não tenho medo de falar aquilo que eu penso, que eu vim da periferia, que eu sou negro, que eu sou LGBT e sou justamente o contraponto daquilo que a esquerda tanto defende. Está entendendo? Eu não vou me submeter às vontades deles e a única forma que eles encontraram de fazer isso é tentando me sufocar financeiramente, negão. Só que é o seguinte, para uma pessoa que morou 24 anos na periferia, na favela, que veio do mais absoluto nada! Você nasceu sufocado! Do mais absoluto nada! Porque antes de me tornar deputado estadual, eu era estoquista de loja de calçado, trabalhava no shopping Ibirapuá, era uma loja chamada Verano. Está entendendo? Eu recebia um salário mínimo. Eu saí de estoquista de loja de calçado para deputado estadual. Então eu vim do nada! E eles acharam que eu ia me calar simplesmente se eu voltasse para o nada, aí que eu fiquei com vontade mesmo de brigar. Eles conseguiram construir uma pessoa indestrutiva com vontade de brigar todo santo dia por aquilo que acredita. Porque quanto mais eles bloqueavam as minhas contas, porque quanto mais eles tentavam aprender aquilo que eu tinha, mais eu sentia vontade de brigar com essa gente. E agora, mais do que nunca. Você assinala todos os checklists para ser de esquerda, né? Assinala. Assinala todos os requisitos. Assinala. Então sim, eu tenho muitos processos. Exatamente. Eu não consigo responder, meu parceiro. Recebe aí centenas de processos. Leonardo Grandini foi quem puxou o negócio. Você não vai conseguir responder. É difícil. Ele mentiu, Leonardo Grandini. Eu acho que todo mundo tem direito à defesa. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu queria que vocês fizessem duas pesquisas rápidas aí na internet. A primeira é Douglas Garcia, STF. Só isso, tá? Não é sobre pessoal, não é sobre deputados de esquerda. E uma segunda pesquisa que é vinculada ao chefe do União Brasil, que é o partido do Douglas, o Milton Leite, PCC. Faço essas duas pesquisas que eu acho que vocês vão ter muitas respostas. Não, eu falei só do Douglas em relação a STF. Estou puxou que o cara foi condenado e do nada se puxou. Não, eu estou trazendo também em relação ao Milton Leite, que é o chefe do União Brasil, partido dele, para que as pessoas também respondam. Já que a gente está falando de PCC e de crime organizado, eu acho importante as pessoas ao menos terem consciência de quem está sendo investigado, de tais crimes, isso, aquilo. Eu acho que é importante a gente ver quem são os candidatos, a quem responde. E, mais uma vez, não é ninguém está condenado, mas é importante ter consciência daquilo que as pessoas respondem na justiça. Eu estou querendo entender, mas você sabia dessa questão dos processos dele? Sei, não sei, porque é público, a gente sabe, é notório, não há um segredo. Mas eu acho que todo mundo tem direito de se defender. Inclusive as pessoas, do lado 8 de janeiro e tal. Eu sou um legalista, acho que todo mundo tem direito de se defender, mas eu acho importante deixar claro para as pessoas que acompanham quem está sendo investigado e ponto final. Isso aí. E quem não está e quais são os partidos, quais são os dirigentes partidários de determinados candidatos. Isso aí. Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube. Então você vai clicar no YouTube.